Atenção para o top de 5 segundos Bateu a sintonia, tempo de alegria, tão bom de viver com você Exo de fevereiro Alegria, alegria Alegria Programa do Ligeirinho Programa do Ligeirinho A cada minuto o sorriso Tem muitos amigos por aí Nunca deixar de acreditar Na sua felicidade O melhor de tudo pra você Programa do Ligeirinho Olha, um grande abraço a você que está nos ouvindo neste sabadão dia 26 do mês de outubro E amanhã tem eleições Vamos todo mundo aí comparecer Claro, onde tem segundo turno Aqui em São Paulo, por exemplo, tem Então, vamos fazer valer o nosso voto Você não gosta de contribuir com reclamações, denúncias, sugestões Então, amanhã é dia da sua participação também Alô Maria Belmar, um grande abraço Maria Belmar Portela da Silva também está nos ouvindo neste sabadão Moisés Ares também A Edmar Pedroso Que diz que é fã do Ligeirinho do rádio Nos acompanha desde o tempo de Mogi das Cruzes Na Rádio Metropolitana AM 1070 E também na Rádio Iguatemi Olha que bacana, é verdade Nós trabalhamos nessas duas emissoras lá em Mogi das Cruzes Aproveitando, mandando um grande abraço a toda a região aí do Vale Aliás, do Alto Tietê As cidades ali, circunvizinhas aqui Que cobre todo o Alto Tietê Mogi das Cruzes é uma delas Já que eu falei do Alto Tietê Mandar um abraço para o Márcio Porfílio Para Magali também Lá de Santa Isabel Amigos aí de Poá também Arujá, não é? Ferraz Vasconcelos Muito obrigado pela audiência, tá bom? Alô Maria Lúcia Barbosa A Maria Lúcia Barbosa É do Estadão do Paraná Ela é fã zoca do programa do Ligeirinho também Alô Ana Maria Um grande abraço para você também Os próximos sucessos para vocês, tá certo? Muito obrigado pela audiência Programa do Ligeirinho Um programa só de música raiz A verdadeira música sertaneja Música verde e amarela Aí eu sempre lembro Do marechal da música sertaneja Geraldo Meirelles, que está no céu Radialista também Mas ficou muito conhecido pela TV Pela TV Record E para quem não sabe O Geraldo Meirelles Inclusive nós entrevistamos ele Num tempo aí Em que o rádio era valorizado E o meu irmão meu mano O Hélio Xavier Que hoje está aí Empresariando O Hélio's Café Lá no Mercadão Municipal de São Miguel A gente lembra bem O Hélio lá filmando E a gente entrevistando O Geraldo Meirelles O marechal da música sertaneja Que foi ele que criou O nome, né? A marca Chitãozinho E chororó Que é os irmãos Dorval Vamos lembrar dele Faleceu a 90 Aos 93 anos de idade E olha só Um mês antes A gente já estava agendado Para ir lá Para a Casa Branca No interior de São Paulo Para entrevistar O Geraldo Meirelles Infelizmente ele faleceu antes Mas vamos de música Voltamos daqui a pouquinho Cascatinha e Iana Flor do Cafézal Meu cafézal em flor Quanta flor Meu cafézal em flor Quanta flor Meu cafézal Ai menina Meu amor Minha flor Do cafézal Ai menina Ai menina Meu amor Branca flor Do cafézal Era florada Lindo véu De branca renda Se estendeu sobre a fazenda O arrumando no piscial E de mãos dadas Tanto juntos pela estrada Toda branca e perfumada Pela flor Do cafézal Meu cafézal em flor Quanta flor Meu cafézal Meu cafézal em flor Quanta flor Quanta flor Quanta flor Meu cafézal Ai menina Meu amor Minha flor Do cafézal Ai menina Meu amor Branca flor Do cafézal Passa-se Passa-se a noite Vem o sol Ardente e bruto Morre a flor E nasce o fruto No lugar de cada flor Passa-se o tempo Em que a vida É todo encanto Morre o amor E nasce o fruto Fruto amargo De uma flor Meu cafézal em flor Meu cafézal em flor Quanta flor Meu cafézal em flor Ai menina Meu amor Branca flor Do cafézal Lá 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 L Burro que fugiu do laço, tá debaixo da roseta Quem fugiu de carne velha, foi topar com baioneta Já está no cabo da enxaga, quem pegava na caneta Nem tinha mãozinha fina, foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira, dando duro na marreta A coisa tá feia, a coisa tá preta Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta Criança na mamadeira, já está fazendo careta Até o leite das crianças, virou droga na chupeta Já estava dando parto, até filho de profeta Mundo velho é uma bomba, girando neste planeta Qualquer dia a bomba estoura, é só relar na escureta A coisa tá feia, a coisa tá preta Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta Quem dava caixinha alta, já está cortando a gorjeta Já não ganha mais esmola, nem quem anda de muleta Mais mudança na carroça, quem fazia na carreta Colírio de dedo duro, é pimenta malagueta Sopa de caco de vidro, é banquete de cagueta A coisa tá feia, a coisa tá preta Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta Quem foi o rei do baralho, virou trouxa na boleta Gavião que pegava cobra, já foge de borboleta Se o Picasso fosse vivo, ia pintar tabuleta Deserrada de gravata, que se cuide e não se meta Quem mamava no governo, agora secou a treta A coisa tá feia, a coisa tá preta Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta Programa do Ligeirinho Brasil Caboclo Tonico e Tinoco Minha roça vem surgindo o clarão Caboclo deixa a palhoça pra fazer a plantação O carro de boi gemendo no arto do chapadão Os passarinhos cantando, começando um barulhão Este é o Brasil Caboclo, este é o meu sertão Casinha de paia, lá no ribeirão Uma linda caboclo e um cavalo pão São de uma viola, alegra solidão Este é o Brasil Caboclo, este é o meu sertão Choro da cascata Cai lá no grotão A lua de prata Ouvindo a canção Voz da serenata Gêner do violão Este é o Brasil Caboclo, este é o meu sertão Sino da capela Dobra em oração Cigarra cantando Tarde de verão Caboclo, 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 noite de São João Este é o Brasil Caboclo, este é o meu sertão O milagre do ladrão Zilo e Zalo Um inocente confeitando de idade Que se vivia por não poder caminhar Sempre sentado numa cadeira de rodas Olhava triste seus amiguinhos brincar Sua mãesinha muito pobre Ele dizia Todas as noites na hora de se deitar Filho querido, você vai ficar curado Nosso Senhor, um dia tem pra depurar O inocente todo cheio de esperança Pra sua mãe dizia Cheio de fé Se é verdade que Jesus vem me curar Quero saber então que jeito que ele é Sua mãesinha em pessoa luzos respondia Com o seu rosto todo banhado em pranto Nosso Senhor é um velhinho muito pobre Barba comprida e cabelo muito branco Em uma noite muito fria e chuvosa De tempestade e de grande escuridão Pela janela do quarto do menino Naquele instante foi entrando um ladrão O inocente vendo aquele homem barbudo Já levantou-se e foi tão grande a sua fé Pensou que Deus tinha ido lhe curar Saiu andando, ajoelhou-se aos seus pés Senhor do céu, eu lhe agradeço imensamente Mamãe falou que você tinha me curar Muito obrigado, fiquei bom, já estou andando Com meus amigos amanhã posso brincar Não vá embora, fique um pouco mais comigo Todas as noites mamãe me ensina a rezar Senta comigo, minha cama é bem grandinha Seu osso lindo, eu agora vou beijar Ao receber aquele beijo inocente Aquele homem de remorso estremeceu Saiu andando com os olhos rasos d'água Aquela cena toda ele compreendeu A consciência lhe doeu naquele instante Foi se afastando parecendo uma visão O inocente no momento foi curado Sem perceber que era um milagre de um ladrão Olha, mais recadinhos aqui, hein? Alô, Eneide Alves Alô, Rosângela Carneiro Alô, Irena Sarmento Quando a gente fala que a maioria dos nossos ouvintes são mulheres Que bacana, né? A gente quer que todo mundo ouça Crianças, jovens, adolescentes Tô com um pigau aqui, eu não fumo, hein? Nesse sabadão Não importa o tempo que está aí Você está ouvindo o Ligerinho do rádio, tá bom? Qual a hora que você nos ouve? Esse programa, ele começa de madrugada Vai durante o dia inteiro Mas você nos ouve aqui na rádio, estação e imprensa E nas plataformas onde... E tem gente retransmitindo o nosso programa Em várias emissoras de rádio Sabia disso aí? Todo mundo tá autorizado, tá bom? Só dá um toque pra gente, né? Ô Ligerinho Eu tô transmitindo o seu programa aqui na rádio e tal No programa tal Que a gente também tem o prazer de falar das suas rádios aqui também, tá bom? Eu sei, por exemplo Oficialmente Que tem oito emissoras transmitindo esse programa de rádio também Ao longo aí desse Brasilzão Não é verdade? Alô da Alene Souza Alô Vânia Beloto A Vânia Beloto Ferraz A Elane Baldecerra também está nos ouvindo E a Francisca Ferreira A Neuza Oleosi A Anaide Souza Olha, não tô falando pra vocês É muita mulherada aqui ouvindo o Ligerinho Maria Aparecida Ferreira A Sandra Camilo Hessel A Anitta Solange Agora tem um homem aqui Paulo Roberto Peck Alô Paulo Roberto Um grande abraço pra você também, viu meu irmão? Muito obrigado pela audiência Todo mundo gostando do programa De música sertaneja de verdade Não é verdade? Almerida Souza Alô, alô, alô Jane Soares Alô, Marcelo Oliveira Alô, Kátia Coibra Alô, Zenaide Ferreira Alves Muito obrigado pela audiência Vamos juntos Programa do Ligerinho Aos sábados, por enquanto, né? Aos sábados Na sua rádio Estação Imprensa Compartilhe, hein? Fala pra todo mundo Aos sábados Na programação da rádio Estação Imprensa No canal YouTube, tá certo? E várias emissoras também aí Retransmitindo o programa do Ligerinho Um grande abraço O Milagre do Ladrão Zilo e Zalo Um inocente com seis anos de idade Que se vivia por não poder caminhar Sempre sentado numa cadeira de rodas Olha a Patrícia e seus amiguinhos brincar Sua mãezinha muito pobre Dizia todas as noites na hora de se deitar Filho querido, você vai ficar curado Nosso Senhor um dia sempre há de curar O inocente todo cheio de esperança O inocente todo cheio de esperança Estou todo banhado em prato Nosso Senhor é um velhinho muito pobre Barba comprida e cabelo muito branco Em uma noite muito fria e churrosa De tempestade e de grande escuridão Pela janela do quarto do menino Naquele instante foi entrando um ladrão O inocente o inocente O inocente vendo aquele homem barbudo Já levantou-se e foi tão grande a sua fé Pensou que Deus tinha ido lhe curar Saiu andando, ajoelhou-se aos seus pés Senhor do céu, eu lhe agradeço imensamente Mamãe falou que você vinha me curar Muito obrigado, fiquei bom, já estou andando Com meus amigos amanhã posso brincar Não vá embora, fique um pouco mais comigo Todas as noites mamãe me ensina a rezar Senta comigo, minha cama é bem grandinha Seu osso lindo, eu agora vou beijar Ao receber aquele beijo inocente Aquele homem de remorso estremeceu Saiu andando com os olhos rasos d'água Aquelas penas todas ele compreendeu A consciência lhe doeu naquele instante Foi se afastando, parecendo uma visão O inocente no momento foi curado Sem perceber que era o milagre de um ladrão Rádio Estação Embrança Indiscutivelmente A melhor rádio Beijinho doce Irmãs Galvão Que beijinho doce Que ele tem Depois que beijinho doce Foi ele quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado O suspiro adorado O suspiro adorado Que amor sem fim Coração 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 quem manda Coração quem manda Quando a gente Quando a gente ama Se estou junto dele E sem dar um beijinho E sem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce Foi ele quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado Se me abraça apertado O suspiro adorado Que amor sem fim Que beijinho doce Que beijinho doce Que ele tem Depois que beijinho E nunca mais amei Que beijinho doce Foi ele quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado O suspiro adorado Que amor sem fim Olha mais gente Ouvindo o Ligerinho do Rádio Você quer mandar um recadinho Para o Ligerinho do Rádio? Muito fácil Nosso WhatsApp Tá certo? Exclusivamente aqui Do Programador Ligerinho É o 0operadora11 É o WhatsApp Tá bom? Manda mensagem Se você quiser mandar o áudio Pode mandar também Tá bom? Pode escrever Ou mandar mensagem Através do 011 989667456 Nosso WhatsApp Programador Ligerinho 0 operadora Quer dizer O 11 Tá bom? 11 O WhatsApp Tá bom? Anota aí Anota aí 11 Que é São Paulo E o número é 989667456 Alô Vamos dar um alô aqui Pro Adão Sales Alô Adão Sales Muito obrigado pela audiência A Rosilda Souza O Mauro Tadeu Fantini Quem mais aqui está nos ouvindo? Vamos lá A Francisca Ferreira A Benedita Moraes A Ana Cristina Lima A Sueli Ramos A Luciene Rodrigues A Heloísa Nicomedes Opa! Heloísa Nicomedes A Marilena Rosa A Rosemary Pires Ribeiro O Dimas Justo O Adilson da Silva A Raquel Gouveia Quem mais aqui está nos ouvindo? Chegando aqui recadinho O José Mariano Ferreira O João Batista A Cecília Hirsch A Fátima Serra E a Zenaide Ferreira Alves Também está ouvindo O Ligerinho do Rádio Neste Sabadão A Rosa Grague também A Márcia Oliveira E a Bernadette Daú Vamos juntos! Programa do Ligerinho Aos Sábados Na sua rádio Estação Imprensa Caminheiro Milionário José Rico Caminheiro Que lá vai indo Pro rumo da minha terra Por favor Passe a parada Na Casa Branca Na Casa Branca da Céia Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Vai cranier É pra esse décado Passe a parada Por favor diga pra mãe Selar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o fina do pai me deu Do meu cachorro canteiro Meu galo índio brigador Minha velha espinada E o violão chorador Pai, peraí Repassa este favor Caminhei, diga pra mãe Pra não se preocupar Se Deus quiser este ano Eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Pai, peraí Não esqueça de avisar Pai, peraí Não esqueça de avisar Pai, peraí Não esqueça de avisar Programa do Ligeirinho Na Hora do Adeus Mato Grosso Matias Na Hora do Adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Chorando me agarrou Meu corpo ofereceu Pediu, me suplicou E perguntou por quê Mas eu não respondi Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E saí Sair da tua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor busque E perguntou por quê Mas eu não respondi Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E saí Sair da tua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Sair da tua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor, melhor Melhor pros meus Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar Para o fim Para o fim Através do 011-989667456 Nosso whatsapp Programador gerinho Zero operadora Quer dizer O 11 Tá bom O zap Anota aí 11 Que é São Paulo E o número é 989667456 Alô Vamos dar um alô Aqui pro Adão Salles Alô Adão Salles Muito obrigado pela audiência A Rosilda Souza O Mauro Tadeu Fantini Quem mais aqui está nos ouvindo Vamos lá A Francisca Ferreira A Benedita Moraes A Ana Cristina Lima A Sueli Ramos A Luciene Rodrigues A Heloisa Nicomedes Opa Heloisa Nicomedes A Marilena Rosa A Rosemary Pires Ribeiro O Dimas Justo O Adilson da Silva A Raquel Gouveia Quem mais aqui está nos ouvindo Chegando aqui recadinho O José Mariano Ferreira O João Batista A Cecília Hirte A Fátima Serra E a Zenaide Ferreira Alves Também está ouvindo O Ligerinho do Rádio Neste Sabadão A Rosa Grague também A Márcia Oliveira E a Bernadette Daú Vamos juntos Programa do Ligerinho Aos sábados Na sua rádio Estação Imprensa Bococa e Moraci O Céu Chorou por mim A igreja estava toda enfeitada Muita gente na calçada Muita gente na calçada Eu também estava lá Só Deus sabe a tristeza que eu sentia Pois casava neste dia Quem jurou sempre me amar Ela chegou Ela chegou acompanhada do padrinho Deu pra não ficar sozinho Então entrei para assistir Naquele altar eu vi morrer minha ilusão Quando eu vi a aliança Quando eu vi a aliança que ele pôs em sua mão Naquele altar eu vi morrer minha ilusão Quando eu vi a aliança que ele pôs em sua mão Nestor e Nestorzinho O caipira e a granfina Um caipira chegou na cidade Montado num burro de raça Um animal que valia milhões E foi dar uma volta na praça Bem em frente de um restaurante Parou pra tomar uma cachaça Ele viu naquele ambiente Uma moça granfina e ricaça A granfina era linda demais Parecia um anjo encantado O caipira chegou perto dela Ele disse bastante afobado Senhorita eu peço desculpa Por você fiquei apaixonado Eu seria um homem feliz Se eu fosse o seu namorado A granfina falou pro caipira O senhor está muito enganado Eu sou filha de gente de classe Tenho muito dinheiro guardado E você é um caboclo da roça Vive sujo sempre mal trajado Para mim o senhor nunca passa De um simples caipira atrasado Senhorita eu peço desculpa Sou caipira e nunca estudei Trabalhando com fé e coragem Minha grande fortuna ganhei Tenho quatro fazenda em Minas Muitos burros também já mansei Mais um coice igual da senhora Francamente eu nunca levei Programa do Ligeirinho Castelo de Amor Trio Parada Dura No lugar longe, bem longe Lá no alto da colina Onde vejo a imensidão E as belezas que fascina Ali eu quero morar, juntinho com minha flor Ali quero construir, nosso castelo de amor Quando longe, muito longe, surge o sol no horizonte Fazendo rajas no céu, fazendo clarão nos montes Aquecendo toda a terra, bebendo orvalho das flores Quero brindar com carinho, nosso castelo de amor Quando longe, muito longe, for mar no Vem no céu, e a chuva lentamente cobre a terra com o pé E o vento calmo assoprar o nosso jardim em flor Quão felizes sentiremos em nosso castelo de amor Quando um dia nossos sonhos tornarem realidade Unidos então seremos em plena felicidade Aí então cantaremos louvores ao Criador Será mesmo o paraíso nosso castelo de amor Edson Xavier é o ligeirinho do rádio Edson Xavier ponto imprensa arroba gmail.com Edson Xavier, ligeirinho do rádio A comunicação vibrante nas ondas do rádio Fala a verdade, hein? Como é gostoso acordar de manhã Aquele cheirinho de café, café gostoso Apesar que a gente fala de manhã, mas durante o dia todo, qualquer horário É bom tomar um cafezinho Eu tô com meu café aqui, ó Meu cafezinho aqui do lado A água também, não pode faltar E aquele salgadinho, hein? Aquele salgadinho especial Aquele quibe, nossa eu adoro quibe Aquela torta, aquele pastel Você gosta de doces? Bolo? Pelo amor de Deus Calma, não é aqui no estúdio não É lá no Helios Café É lá no Mercadão, em São Miguel Paulista Onde, gerinho mais, onde fica? Avenida Marechal Tito, 567 Você entrou no Mercadão Você já dá de cara com o Helios Café Uma equipe sensacional pra atender você Aquele cheirinho de café Tem sucos Tem lanches Tem tudo que você possa imaginar Então, você vindo até São Miguel Paulista De qualquer região Você desce ali na CPTM Vai pro centro de São Miguel Não esqueça de passar no Mercadão E no Mercadão Pra você se alimentar Você e a sua família A garotada Vai lá no Helios Café, tá bom? Lá é sensacional Tá bom? A loja Você já entra Já encontra lá Helios Café Se não conseguir encontrar Só perguntar, tá bom? Quero mandar um grande abraço Pro Helio, né? O Mano Helio Que tá aí Comandando essa turma toda A gerente A Amabila Tudo bem, Amabila? Também tem a Juliana Lá no atendimento A cozinheira Que faz essas delícias todas aí A Gisele E a Marianinha A Marianinha é colaboradora lá De entregas É, olha Sensacional Essa equipe toda aí De mulheres atendendo você No Helios Café Em São Miguel Paulista E nós vamos oferecer O próximo sucesso pra vocês aí Do Helios Café Eu quero Mandar um grande abraço A Lucilene A Lucilene É lá do bairro da Lapa Ela falou Eu vi você aqui filmando Alguns meses Falando sobre o Mercadão Aqui Eu trabalho aqui E eu achei você um gato A Lucilene Ela falou que me ouve E é verdade Eu pensei que era até brincadeira De alguém que eu conheço A Lucilene falou que me ouve no rádio E ela fez uma lista aqui Das rádios que eu Que eu trabalhei E ela realmente Me acompanha mesmo Ô Lucilene Um beijão pra você Por que você não me abordou aí É porque onde a gente vai A gente filma Pro canal Estação Imprensa E foi alguns meses atrás Realmente Eu estive na Lapa aí Na empresa que nós atuamos Na segurança E aí fica a A matriz Não é verdade? Muito obrigado mesmo Alô pessoal de Guarulhos A Iraci Um beijo pra você Muito obrigado pela audiência O Paulo Roberto Lá de Itacoa Também nos ouvindo Lá em Santo André Eu quero mandar um grande abraço Ao Isaías A Dolores E a Cátia Silene A Cátia Silene Ela falou Ô Ligerinho Meu nome é Cátia Silene Em homenagem à cantora Que você toca aí também De vez em quando É isso aí Muito obrigado também Pra vocês todos Olha pessoal Não esqueça que dentro Aqui do programa Do Ligerinho também Tem a Crônica da Cidade Que faz um sucesso Aliás Fez sucesso sempre Nos nossos programas de rádio Na verdade Sempre tem uma lição de vida Tá certo? E hoje nós vamos falar Daqui a pouquinho Da Rose Uma estudante Que Mesmo tendo uma idade Avançada Ela Quis Fazer a faculdade Uma história Sensacional Depois dessa música Que você vai ouvir Tá bom? Um grande abraço Fique com a gente Rádio Estação Imprensa Alô turminha Do Helios Café Café saboroso É aí hein Avenida Marechal Tito 567 São Miguel Paulista Dentro do Mercadão Programa do Ligerinho Alô ciganos do Brasil inteiro Essa foi pensando em vocês Mais uma noite que vem Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém E eu aqui sem ninguém O coração no sufoco De amor quase louco Espere e ela não vem E toda noite é assim E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa Solidão me arrasa A vida tá tão ruim Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas esse cigano é calvado E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empagado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas esse cigano é calvado Em qualquer hora ele empate Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Já perdi meu coração Já perdi meu coração Pra sair dessa ilusão Pra sair dessa ilusão Levantar acampamento E a favor do vento Buscar outra paixão Mas ele insiste em bater A mesma tecla A mesma tecla e dizer A mesma tecla e dizer Que ela é tudo o que quer E que sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empagado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado Meu coração é cigano E qualquer hora ele empate Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado Meu coração é cigano E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empagado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado Meu coração é cigano E qualquer hora ele empate Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Vamos lá, dirigindo Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empagado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empate Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Edson Xavier Ligeirinho no rádio Audiência e credibilidade Desde 1986 Realmente uma lição de vida Naquela universidade No primeiro dia O nosso professor se apresentou E nos pediu A nós alunos Que procurássemos conhecer alguém Que não conhecíamos ainda Eu fiquei de pé Olhei ao meu redor Quando de repente Uma mão me tocou De forma suave No meu ombro Deu uma olhada de lado E até sorri Era uma velhinha Toda enrugada Mas o seu sorriso Me chamava a atenção Iluminava Aquele ambiente E eu ri mais ainda Quando ela disse Oi gato Meu nome é Rose Tenho 87 anos de idade Posso te dar um abraço? Puxa vida Eu fiquei sem fala Que velhinha simpática Eu ri E lhe respondi Claro que pode Ela me deu um abraço Tão forte Que eu mesmo com um corpo Robusto Quase fiquei Sem ar Aí eu Já que ela deu aquela abertura Eu Perguntei Dona Rose E ela já me cortou Dona Rose não Nós somos colegas Da faculdade Me chame de você Tá bom Tá bom Porque a senhora Está na universidade Ela ri E respondeu Estou aqui Para encontrar Um marido rico Casar Me Ter uns dois filhos E logo Me aposentar E viajar Eu novamente ri E disse o seguinte Rose Eu estou falando sério Queria saber Qual a motivação De afrontar Esse desafio Na sua idade Aí ela Um pouquinho mais séria Disse Sempre sonhei Em ter uma educação Universitária E agora vou ter Depois da aula Naquele dia Aliás O primeiro dia de aula Caminhamos até o edifício Da associação De estudantes E compartilhamos Uma batida De chocolate E esse chocolate Gelado Está bem Rose Ela disse Uma delícia Papo vai Papo vem Ali nós Lançamos Uma amizade Muito bacana E aí Todos os dias Durante os três meses Seguintes Saímos Juntos da classe E falávamos Sem parar Me fascinava Escutar Aquela senhora A esta máquina Do tempo Ela compartilhava Sua sabedoria E experiência E era uma honra Porque era justamente Comigo Durante esse ano Rose Se fez muito popular Na universidade Todos Gostavam dela Ela ficou Super popular Pela sua vitalidade Alegria Sorriso espontâneo Fazia amizades Aonde ia Gostava de se vestir bem E se deleitava Com a atenção Que recebia Dos outros estudantes Desfrutava E muito Onde ela passava Inalava Que cheiro Gostoso De perfume Ao terminar O semestre Convidamos Rose Para falar Do nosso Banquete De futebol Nunca esquecerei Que ela nos ensinou Nessa oportunidade Logo que A apresentaram Subiu ao pódio Quando começou Quando começou A pronunciar O discurso Que tinha Preparado De antemão Caíram No chão Os cartões Onde Tinha os apontamentos Frustrada Frustrada E um pouco Envergonhada Se inclinou Sobre o microfone E disse Simplesmente Desculpem Que eu esteja Tão nervosa Deixei de tomar Cerveja Pela quaresma E este Whisky Está me Matando Não vou Poder Voltar A colocar Meu discurso Em ordem Assim Se me Permitem Simplesmente Vou dizer Lhes O que sei Enquanto Nós ríamos Do que Ela acabou De falar Ela aclamou A garganta E começou Nunca Deixemos De brincar Só porque Estamos velhos Ficamos velhos Porque deixamos De brincar Há só Quatro segredos Para manter-se Jovem Ser feliz E triunfar Temos que Ir E encontrar O bom humor Todos os dias Temos que Ter um ideal Quando Perdemos de vista Nosso ideal Começamos A morrer Há tantas Pessoas Caminhando Por aí Que estão Mortas E nem Sequer Percebem Há uma Grande Diferença Entre estar Velho E amadurecer Se vocês Têm Dezenove Anos E ficam Na cama Um ano Inteiro Sem fazer Nada De produtivo Se convertarão Em pessoas De Vinte Anos Se eu Tenho Oitenta e Sete Anos E fico E fico Na cama Por um ano Sem fazer Nada Terei Oitenta e Oito Anos Todos Podemos Envelhecer Não Requer talento Nem habilidade Para isso O importante É amadurecermos Encontrando sempre A oportunidade Na mudança Não Não me arrependo De nada Absolutamente Nada Os velhos Geralmente Não se arrependem Do que fizeram Senão Do que não Fizeram Os únicos Que temem A morte São os Que tem Remorso Terminou Seu discurso Cantando A música A rosa Nos pediu Que estudássemos A letra Da canção E a colocássemos Em prática Em nossa Vida diária Rose terminou Seus estudos Uma semana Depois Da formatura Rose Morreu Tranquilamente Enquanto Dormia Mais De duas Mil Pessoas A maioria Estudantes Universitários Assistiram Assistiram As honras Fúnebres Para render Tributo A maravilhosa Mulher Que Lhes ensinou Com seu Exemplo Que nunca É demasiado Tarde Para chegar A ser Tudo O que se Pode ser E lembramos Daquela Frase Da Rose Divertida Alegre Feliz Não Esqueçam Que Amadurecer É Obrigatório Envelhecer É Opcional Pense Nisso Tudo Que é bom Acaba Olha que petulância Muito obrigado Você que nos ouviu Alguns minutinhos Meia hora O programa inteiro Nós agradecemos Da mesma forma Que Deus Proteja A você A sua Família A sua Casa Muito obrigado Pela audiência E pela preferência Na nossa grade De programação Programa do Ligerinho Anote aí O nosso whatsapp Para você participar Zero operadora Onze O onze Tá bom E o whatsapp É o nove Oito nove Meia meia Sete quatro Cinco meia A produção Do programa Dela Treme Cristina De Barros E a sua Noplastia Musical Operador De áudio Esse super Profissional Alencarzinho Júnior Com a participação Também O apoio Ali Do Zé Orlando Um grande abraço E até o próximo Sábado Se Deus quiser Deus te abençoe Esse mundo Sem rumo Igual um passarinho Quando perde Seu ninho Não vai embora Meu bem Não vai embora Se você for Eu vou chorar A vida inteira Não vai embora Meu bem Não vai embora As nossas brigas São coisas passageiras Não vai embora Meu bem Não vai embora Se você for Se você for Eu vou chorar A vida inteira Não vai embora Meu bem Não vai embora As nossas brigas São coisas passageiras Não vai embora Meu bem Não vai embora Se você for Eu vou chorar A vida inteira Não vai embora Não vai embora Meu bem Não vai embora Se você for Não vai embora Se você for Eu vou chorar A vida inteira Não vai embora Meu bem Não vai embora Mas nossa brigas Edson Xavier Ligeirinho do rádio Audiência e credibilidade Desde 1986